Salve bobos, bom dia, Odinidad aqui. Bom, nesse vídeo vamos apenas tentar classificar no torneio do que lua, sabe? Eu ia deixar isso pra fazer um pouco mais pra frente, ia tentar pegar um top 1, mas eu vou gravar aqui de primeira porque hoje lanço o card game e é bem possível que eu vou ficar viciado no card game e não vou pro abismo. É bem possível, é 99,9% de chance de eu ficar viciado no card game e não ir pro abismo. Então eu já vou gravar de uma vez, mas se eu animar depois eu tento regravar de novo com os tempos melhores e tals. Mas aqui eu acho que se eu pegar um top 5 já tá garantido que eu tô dentro do torneio e é o que importa, né? Não sei se eu vou conseguir participar, eu tenho que ver os horários com ele certinho, né? Porque às vezes pode coincidir com o torneio que eu estou fazendo e não conseguir participar, mas vamos ver. Aqui eu fiz a rotação toda errada, pra ser sincero. Tipo, eu otei de caso, eu fiz a porra toda e não preciso. Se eu precisar resetar, eu mostro pra vocês que não precisava disso tudo. Mas é que eu tô falando e jogando, eu acabei de tomar um banho, minha cabeça tá molhada e é isso. Ah, mas isso influencia em algo, Jin? Não, mas eu queria falar com a sua mano. Meu gato tá pegando fogo. Tá ruim o tempo, mas eu vou ver o lado 2 aqui. É que eu não cheguei a testar essa colei aqui. Ou cheguei a testar a colei, mas foi outro time, mas vamos ver como é que isso aqui fica. Eu vou levar assim mesmo, véio. Se não for uns 8 e 35, aí eu dou reset na primeira parte. Tô pensando na rotação aqui. Acho que é... Tá. Beleza. Eu vou voltar de Bennett, vou voltar de Chico e dar uma pernada do Chico dando o dano. Uh, ele vai pro outro lado. acho que vai ser 8 e 35 aqui né 8 e 34 puta merda não consegui resetar o jogo lixo cara não deixa resetar cara tá bom 8 e 34 vamos aceitar né fazer o quê acho que dava uns 8 e 37 a primeira parte eu errei muito é xdb vambora quem sabe a gente precisa resetar em outras partes então há malhas que vem para o bem a não ser que seja muito mal aí vem para o mal mesmo eu não vou recolocar os totem da mico não quero colocar eles aqui eu vou colocar dois beleza lá que o terceiro beleza o corpo deveria tá acabando acabou né o que não foi tão ruim não a rotação talvez eu ganhasse uns 2 3 segundos talvez eu acho que não foi tão ruim acho que a primeira parte ali daqueles soldados eu errei bastante mas tudo bem eu tô de útil no chico tô nada né eu pedi muito eu vou dar a pernoca do chico aqui meu deus tô de útil sem útil em ninguém cara torrece aí jogo lixo eu tô de útil no chico aqui meu oito e 30 oitai que nojo 8 e 32 e agora fica com isso mesmo tem problema não e esse problema tem aí vai embora e eu não gastei no reset ainda não e como eu tava dizendo é gastar reset não é bom o reset aqui não é que meu cachorro me mordeu 100% a pensar tem que esperar um pouco o da um da ficha ou não precisa esperar o cuidado do lentes já que eu não usei o indolentes falei que esperar o que eu dou um da ficha e não esperei né mas deu bom ainda deu para atrasar um pouco a rotação e beleza eu tenho que dar umas porradinha aqui velho para gerar um pouco de energia para a ficha e se você não vai ficar sem o que foi horrível fiquei um tempão sem aplicar aplicar o bebê que você não tem um problema né eu já sei ter um tempo mediano na sala um e dois não tem porque eu aceitar um tempo mediano na sala três também Cara, aqui eu vou tentar dar uma pernada do Chico nessa moça Com ela pegando fogo aí, ó Bum! 90 mil, caralho! Fala dos chicos Parece o bicho pegar fogo aí, meu Meu Deus Tipo lixo Eu não sei se eu vou aceitar esse tempo aqui não, mano Acho que eu vou resetar isso aqui de novo Um segundo reset Ainda um, dá dois, né? Ainda uma vez, dá duas Ou Ou Nindeute da Fichu Tocou o primeiro acorde ali do Do Indecentes O ZD Toma! Ficou pior do que da outra vez Mas eu gostei, gostei de dar aquele vape inicial aqui Ficou bonito, não ficou? Eu achei bonito Vou fazer de novo Vou fazer de novo porque ficou bonito Não sei se é a melhor coisa pra fazer aqui Possivelmente não, tá? Por eu estar comentando isso Mas é bonito, ó Bum! 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 Bum!